Casa Concreta, patrocínio. Mota Machado, igual a você, diferente. Seja bem-vindo ao Casa Concreta, esse é o seu lugar para realizar, concretizar o seu sonho de morar bem, de investir correto, até mesmo de alugar. Mas esse é o lugar da casa própria ou alugada ou investida, mas é aqui que você concretiza esse sonho. E nosso propósito aqui, trazer sempre especialistas, novidades que venham atender as suas demandas, as suas necessidades. Hoje, nós estamos aqui com um cara que eu admiro muito, que eu conheço já há quantos anos tu tinha, Daniel? Sei lá. Quantos anos tu tinha no aniversário da Vivian, da tua irmã, de 15 anos? 18. 18, pronto. Então, eu conheci esse rapaz aqui com 18 anos, de lá para cá ele ficou mais feio e careca, tá certo? Mas muito mais sábio, inteligente e perspicaz em entender o mercado e perceber necessidades e demandas do mercado, como essa que você percebeu agora. Gente, para aí, fica aí, tá bom? Por quê? Porque se você... Vamos para a dor primeiro. Vamos para a dor e aí você vem resolver essa dor aqui do mercado. Gerações distintas morando no mesmo lugar. Ou seja, aquele sonho dos avós, aquela coisa que a gente vê ainda acontecendo, a gente vê acontecendo no interior, a gente vê acontecendo muitas vezes na periferia e tudo, mas assim, quando chega para essas áreas mais nobres, aí a gente vê um isolacionismo aí, enfim, um isolamento de quê? De avô morando com neto, sabe? De pai morando com avô, mas em unidades distintas, só que no mesmo prédio. Pronto, gente. É isso que esse homem trouxe. O Atmos. Essa é a novidade, né, Daniel? É, Paulo. Primeiro, antes de mais nada, agradecer aqui a oportunidade de estar aqui mais uma vez no seu programa, que eu sou um... Eu sou assíduo, eu assisto acho quase todos os capítulos que já lançaram, e sempre com pessoas muito brilhantes aqui, é um prazer estar aqui. Como você, como você. Está aqui para falar sobre isso. Então, o que é esse Atmos, Daniel? Paulo, a história do Atmos, ela começou... Começou onde? A paz. Ela começou há muito tempo. Na verdade, eu tive uma experiência dessa. Ah, legal. Conta essa tua história. Eu tive uma experiência dessa. Em 1990, a J. Simone tinha entregue o primeiro prédio residencial, o Condomínio Najla, Leonardo Mota 970, que, por sinal, é bem próximo ao Atmos. É, é verdade. Era um prédio, na época, Fortaleza não tinha essa quantidade de prédios residenciais. Em 1990. 1990. Lembro de assistir a Copa de 90 naquela televisão. Tubão, né? Tubão, na casa do meu avô. E lá, eu vivia, meus pais, a gente morava num prédio que eram várias pessoas da minha família. Ali eram o quê? Uns 10 apartamentos? Eram 11 andares. 11 andares, com uma cobertura, né? Com uma cobertura que era do meu avô. Que era do seu avô. E aí, entre primos, amigos, gente que trabalhava na empresa na época e tal, todo mundo se conhecia. Tinha algum laço familiar ou de amizade muito grande. E eu vivi lá, né? Dos meus 6 anos aos meus 17. Foram, assim, os melhores anos da minha vida. E eu vivi isso podendo morar, por exemplo, com os meus avós. Então, eu lembro que meus pais viajavam e a gente simplesmente subia um lance de escada. Eu morava num décimo, eles no décimo primeiro. Eu subia num lance de escada e ficava, às vezes, às férias. Ou, muitas vezes, eu dizia muito que, às vezes, a casa do meu avô era uma extensão da minha casa. E morava também minha bisavó no prédio. Nossa, até a bisavó também. Tia-avó. Aí, o menino jogava futebol. Aí, abria a janela e falava, menino, baixo! Para de gritar, não sei o que. Para a prima e tal, não sei o que. Então, eu tive essa experiência muito legal na minha vida. E eu vi o quanto isso foi importante para a minha formação. Principalmente para valores familiares, né? De estar num... A família não se reunia só no Natal. A gente se reunia, basicamente, quase que diariamente, semanalmente, almoços e tal. E o benefício para os seus avós? Rapaz, eu acho que é gigante. Porque eu fui o primeiro neto. Meu avô, Dave, minha avó Eliane. Meu avô foi avô com 50 anos. E eu, tipo assim, eu fui basicamente o menino criado por vó. Não posso dizer isso porque hoje estava... Hoje virou brincadeira, né? Hoje virou brincadeira. O menino de vó, né? Mas como meus pais trabalhavam, e trabalhavam muito. Papai, na época, trabalhava, fazia muita obra no interior, Maracanã, Sobral e tal. Minha mãe também trabalhava. Às vezes eles estavam de tarde e, sei lá, de feras não tinha que ficar lá com minha avó. Então, eu tive uma... Minha avó, que Deus o tenha, muito querida. Eu tive uma oportunidade, eu e minha irmã, de conviver muito com os meus avós. E via principalmente, obviamente que era outra época, eu tive a oportunidade de ter esse convívio muito próximo. Isso foi uma coisa que a gente sempre me roda lá na construtora, falava sobre isso e tal. Antes de você, antes de você prosseguir, vamos parar aqui, bem aqui nesse ponto que você está falando na construtora, né? Quando você trouxe o tema para a construtora, eu queria explorar até um pouco mais essa questão porque eu acho muito importante. Porque hoje em dia, inclusive, estudos científicos mostram que esse encontro de gerações, ele é extremamente salutar para os dois lados. É um modelo histórico, é um modelo secular, esse modelo dos clãs viverem todos juntos, viverem ali em comunidade mesmo. Três, quatro gerações, às vezes, vivendo junto, como foi o seu caso. Bisavó, avó, pai e você. Então, eu acho que é uma coisa que o mercado imobiliário precisa resgatar, não é verdade? Isso. Eu diria até mais, Paulo. Eu gosto muito de lei. E já com esse projeto desenvolvido, eu vou já contar a história de como é que, tecnicamente, ele nasceu. Eu estava lendo o último livro do Philip Kotler, que é o Market 5.0, e ele fala uma coisa interessante, que nós estamos na primeira época, que nós temos quatro gerações convivendo, não só no mercado, mas, principalmente, no mercado de trabalho. Então, você tem ali Baby Boomers, geração dos meus pais, por exemplo, geração X, geração Y, que é a millennial, que é a minha. E geração Z convivendo. Não só convivendo, mas trabalhando junto. Então, imagina aí, você tem hoje numa empresa um CEO, ou mesmo um diretor, ou um superintendente, que tem lá 60 anos ou mais. Não, 70 e poucos anos. 70 anos ou mais, 60, 70 anos ou mais. No auge da carreira, muitos desses nem pensam ainda em aposentadoria. Acho que a aposentadoria hoje virou uma coisa quase que abstrata. Abstrata. Eu acho que a aposentadoria hoje não é abstrata. Você diminui o ritmo, você não para. Até porque o que eu percebo é que quando as pessoas se aposentam mesmo... Necrosam. Necrosam. Parece que o espírito sai do corpo. Total. Você perde aquela perspectiva de acordar amanhã de manhã. E para ter algo para fazer. Pelo que acordar. Eu brinco muito. O que é que ele motiva? Digo, boleto. O que é que ele motiva? O boleto me motiva, não. Ele corre atrás de mim, tá entendendo? Mas ele motiva. Mas ele motiva. E aí você tem aí Baby Boomers, X, Y e Z hoje, principalmente essa galera que é nativa digital, que já nasceu com um dedinho no WhatsApp. Uns 18 anos aí. Nunca abriu um jornal. Todos convivendo juntos, não só consumindo às vezes produtos, mas muitas vezes trabalhando também em empresas que têm várias gerações. Sim, isso é interessante realmente. E aí, cara, aí contar a história, né? Em 2012, eu sou formado em economia. Minha especialização a vida inteira foi mercado financeiro, fiz ambiente em finanças e tal. E eu comecei a assumir a parte comercial da construtora e senti uma... Até conversando com você, senti um déficit muito grande de entender sobre marketing mesmo. Não só sobre ouvir falar, mas... Sim. Só aprofundar mais, né? Só me aprofundar mais, ter a teoria, né? Marketing é uma ciência. É, é ciência, sim. É, é ciência. Muita gente confunde marketing e publicidade. Não é exata. Ela só não é exata. Ela só não é exata, mas é uma ciência. Mas é uma ciência. E muita gente confunde marketing com publicidade. E eu fui me especializar em marketing. De entender como é que você... Com market targeting, né? Ou seja, como é que você aceita, acerta o alvo do mercado, né? Isso, isso. E aí eu fui fazer uma especialização, tive a oportunidade de fazer uma especialização em Stanford, nos Estados Unidos, né? Passei um tempo lá. Gente do mundo inteiro, assim, dos negócios mais... É... Experiência riquíssima, né? Diversos do mundo. Gente que trabalhava de... Assim, você conhece negócios que você nunca sabia nem que existia. O cara... Perfuração de petróleo, não sei o que. Uma coisa assim, muito doida. E convivendo com esse povo todo. E aí, foi a primeira vez que eu comecei a escutar algumas palavras que hoje são comuns, mas persona, CRM, pesquisa de mercado, grupo focal, nicho de mercado, produto personalizável, produto personalizável em massa. Sim. E uma gama de outras coisas que eu disse, poxa vida, isso aqui é realmente fato uma ciência. É um jogo de xadrez. É igual jogar The Sims ali. Você tem que administrar as peças do tabuleiro para, no final, ganhar o jogo. E nesse curso, teve uma coisa que me chamou muita atenção. Sim. Que foi um case da Volvo, né? Que me resuma assim. A Volvo tem basicamente três grandes concorrentes. BMW, Audi e Mercedes. As três são alemãs, a Volvo é sueca. E a Volvo precisava, para concorrer com esses players, de um diferencial competitivo que fosse próprio dela. Certo. E a Volvo, não só naquela época, acho que nos anos 60, como hoje, ela se focou em ser a empresa automobilística mais segura do mundo. É, é certo. Então, foi a empresa que inventou cinto de segurança, inventou airbag, de três pontos e tal. Então, ela criou uma série de benefícios para isso. E nessa época, eu voltei de lá, em 2013, e fizemos uma pesquisa de mercado, de que forma a segurança, acho que você participou disso na época, de que forma a segurança pode ser percebida como valor na indústria da construção civil. Sim. E uma das ideias dessa segurança era fazer apartamentos seguros. Seguros. Quando a gente falava em apartamento seguro, muita gente lembrava do idoso, dos 60 anos ou mais, a pessoa que vai ter um pouco mais de dificuldade de locomoção, a pessoa que amanhã pode estar numa cadeira de rodas, que não pode cair, não pode levar um choque. Você tem que ter uma série de seguranças com o idoso que são além do normal. É a história da queda, da gripe e da fininha, né? Três coisas que matam idosos. Exatamente. Uma delas é a queda. É, uma delas é a queda. E uma das coisas a gente quis tirar a queda. E aí fizemos uma pesquisa de mercado, que à época veio-se a lançar o Lar Seguro. Sim. Em 2013, no Serenitá, eu lembro, que foi o primeiro projeto adaptado contra acidentes domésticos do Brasil. Então, tinha uma série de iniciativas. Uma delas era não ter batente para o idoso ou a mesma criança. Não levaram a queda. Não tropeçaram. Sistema contra-choque elétrico, detector de fumaça e por aí vai. Só que uma das partes da pesquisa era especificamente para falar de apartamento para idoso. Certo. E para minha surpresa, eu tinha menos de 30 anos na época, ninguém queria se considerar idoso. Se você falava idoso, a galera dava um pinóito dessa altura. Porque o brasileiro não se considera idoso. Sim. E aí... Por mais que a lei queira definir que nós somos. Por mais que a lei... Eu estou quase idoso, sabe? Eu sou pré-idoso. Mas você não se considera idoso. De jeito nenhum, menino. Eu brinco no Brasil, a galera só se considera idoso para ter vaga... Para ter vaga exclusiva, vaga privilegiada. E aí, a pesquisa foi assim para mim uma surpresa, porque mostrou esse retrato. Eu disse, não, então vamos esquecer aqui a história do idoso e vamos trabalhar a segurança. Foi um sucesso. Serenita vendeu bem, Absoluto vendeu bem. Quer dizer que naquela época já estava apontando para essa demanda, necessidade de um ambiente para o idoso. Para o idoso. Não é só com equipamentos que atendesse essa necessidade de segurança, não. É porque você concorda que você só tem uma certeza na vida que você vai envelhecer? A morte e os impostos. E agora no Brasil, cada vez mais os impostos. Então, a única certeza que você vai ter é que você vai envelhecer, né? E eu achava, eu acho que o mercado imobiliário tem que começar a se adaptar, porque a população uma hora ou outra está envelhecendo. As pessoas hoje estão tendo menos filhos, verdade, assim, absoluta. Estão tendo menos emissão de CNHs. As pessoas, de fato, ou seja, obviamente que o Brasil é um país jovem, mas é um país que está em um processo de envelhecimento. Nós não chegamos ao nível da França, por exemplo, estamos muito longe disso, mas é um processo, mas é um país que passa por um processo de envelhecimento. A ideia de média vai aumentando todo ano. Vai aumentando. E aí, a gente fez essa primeira pesquisa, não deu boa, abandonamos o negócio, lançamos o celular seguro, deu certo. Só que eu fiquei com aquela coisa assim na cabeça, disse, rapaz, em algum momento isso aqui vira. Em algum momento isso aqui vira. Quando foi em 2018, fizemos outra pesquisa de mercado, o mesmo resultado. As pessoas não se percebiam. Em 2020, fizemos outra pesquisa de mercado. Elas não se viam como idosos. Não se viam como idosos. Não comprariam um apartamento para idoso. Isso é que é o mais importante. Não comprariam. Não comprariam. Ou seja, elas não querem a chancela. Não quero a chancela. Andar com a placa, idoso. Exatamente. Não quer a chancela. Pensamos até em fazer algumas plantas adaptadas e tal, mas o negócio nunca foi uma demanda intrínseca do mercado. Por isso, alguém que chegasse para lá, Daniel, eu quero um apartamento adaptado. Quando foi em 2023, ano passado, a gente tinha fechado esse terreno para ser inicialmente um J Smart, o Atmos. E aí apareceram outras oportunidades dos terrenos vizinhos. A gente cresceu também o terreno. Nós estamos falando de que localização aqui em Fortaleza? E Sente Leite com Paulo Ney. Pertinho ali da praça que hoje é a Carlos Alberto Estúdios. Praça das Flores, né? Praça das Flores. Em frente ao Hospital Militar. Senterum, Padre Antônio Tomás ali, enfim. Ela fica onde eu chamo, talvez a região que a gente mais trabalhou historicamente, que eu chamo do miolo do miolo da aldeota. Que é Vigílio Tavras, Bargão do Moreira, Santos Dumont, Padre Antônio Tomás. Ela fica exatamente nesse quadrilátero aqui. Ali pertinho você já tem o J Smart Bicentilete, Doville, Azul, Muita coisa. E aí a gente começou a desenvolver o projeto, viu a possibilidade de aumentar e disse Poxa, vamos fazer uma coisa diferente? Não vamos fazer mais uns 100 metros quadrados? Vamos fazer alguma coisa que a gente consiga agregar? E aí na pesquisa de mercado de 2023... Isso em 2023 já. Ano passado já. Você já tinha dado start no projeto? Projeto, o projeto já estava andando e tal. E já era com qual metragem nesse tempo? Na época a gente tinha os de 64 e era basicamente 2 e 3 quartos. Era basicamente 2 e 3 quartos. 2 e 3 quartos. Produtos mais tradicionais. Quando apareceu os vizinhos, eu digo, poxa, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos resgatar aquela ideia? Mas vamos fazer uma pesquisa de mercado? Você conhece? É. A gente não gosta de tomar decisão... Você usa a pesquisa, você. Eu sou o Zé Pesquisa, total. Eu não gosto de fazer nada, porque eu falo muito na Constituição Civil que eu vou fazer um produto, não é para o Daniel, não é para o Paulo, não é para o João, nem para a Maria. Ele tem que agradar o Daniel, o Paulo, o João e a Maria, na sua grande maioria das vezes. Ou seja, apartamento você não faz puxadinho. Se o cara precisar de um quarto a mais, ele não faz um quarto a mais. É diferente de uma casa, etc., que você tem mais flexibilidade. O apartamento não. Então, a gente tem que diminuir muito os riscos e os erros. E eu acho que a única forma de você fazer isso é com pesquisa de mercado. E nessa pesquisa de 2023, a gente mudou a pergunta. A gente, em vez de perguntar, você gostaria de um apartamento para idoso? A gente perguntou, você gostaria de morar com toda a sua família? Porque aí tem um detalhe. Mas, quando você fez essa pergunta, com toda a sua família, o público não entendeu que era dentro do mesmo apartamento, não? Não, esse é o grande detalhe. Pronto. Porque nas pesquisas que a gente fez, eu brinco muito que o mercado imobiliário é mais parecido com antropologia do que com engenharia. Porque você precisa entender, muitas vezes, o comportamento de consumo e o comportamento mesmo do ser humano. Nós somos um animal, vamos dizer assim. Nós temos nossos instintos, nós temos nossas culturas. Tem coisas que você pode passar quatro anos estudando comigo, mas o seu instinto, a sua cultura não muda. Vai me fazer, é. E uma das coisas que a gente conversou, inclusive com especialistas em gerontologia e até antropologia, que aí talvez tenha sido o estalo do Atmos, foi porque apartamento para idosos existe no mundo inteiro. Sim. Senior living nos Estados Unidos, você pega, por exemplo, a cultura americana. O americano, quando fica mais idoso, se mora em Boston, por exemplo, se muda para a Flórida, procurando climas mais amenos, fugindo do frio. E tem vários, inúmeros, centenas. Eles saem da França, da Alemanha e vão para o sul de Portugal. Portugal, exatamente. Porto virou um destino para isso. O Porto, e muito ali, realmente, me esqueci agora o nome, meu Deus do céu, como é que é, lá em Faro e tudo, lá embaixo, deixa para lá. O Algarve. O Algarve. Portugal virou isso. E essa cultura começou a acontecer, sempre aconteceu muito no exterior, né? E lá não existe resistência, nem preconceito. A galera lá, não, eu sou, eu sou 60 anos mais, quero ir para uma casa de repouso com outras pessoas da minha idade para conviver. É tanto que a aposentadoria em inglês é retirement, que é retirar-se. Exatamente. É como se você se retirasse da sociedade e fosse para uma coisa mais reclusa, um retiro. Não tem os retiros espirituais e tudo que você vai, né? Exatamente. Então, pronto. O próprio cinema retrata muito isso, né? Você vê isso muito normalmente. Eu brinco até, você vê isso até nos Simpsons. O pai do Homer Simpson mora no retirement home, no senior living. Só que isso não é, está acontecendo no Ceará, tem inclusive casas boas aqui hoje, mas não é da nossa cultura. Não, é não. E aí eu fui entender por que isso não era da nossa cultura. Como é a nossa cultura? É que está. A cultura anglo-saxã, que é americano, inglês, alemão, eles têm essa cultura do retirement. Você foi genial usando a palavra, de se o cara se retirasse e morar num senior living, por exemplo, numa casa de repouso e etc. Isso. A nossa cultura é latina, ou seja, brasileiro, italiano, espanhol, argentino, português, pessoas de sangue quente, vamos dizer assim, eles têm um comportamento diferente. Quando a pessoa fica mais idosa, a avó fica mais idosa, a gente traz para dentro de casa. Dentro de casa. Eu vou dar um exemplo aqui da nona italiana. Todo dia. Da nona italiana. Tem gente, por exemplo, que quer se mudar, mas diz, mas eu não posso me mudar, porque minha mãe, o que vai ficar com ela, não sei o quê. Ou seja, existe uma preocupação com o idoso na nossa cultura latina muito diferente da preocupação dos anglo-saxões. Que, de novo, são culturas. É cultura. O anglo-saxão, o garoto faz 18 anos, tchau para a faculdade e volte casado com dois filhos. Às vezes, não é por rejeição dos filhos, não. É própria opção deles. A opção mesmo dos mais idosos de dizer, não, eu me livre de eu morar contigo. Exatamente. Enquanto que os latinos, os avós dizem, meu sonho era morar com vocês. Eu vejo isso lá na minha família, a mãe da minha esposa, a irmã dela, a irmã da minha esposa, minha cunhada, ela voltou para a casa dos pais e levou a filhinha dela, a época tinha em torno de cinco anos, mais ou menos seis anos, e levou também junto. Cara, você não tem ideia do benefício que isso foi para os avós, para os meus sogros. O benefício trouxe vida, fez com que ela tivesse pelo que acordar no outro dia de manhã, no que se preocupar, uma preocupação boa, aquela preocupação de zelo, de carinho, de educar. Enfim, mudou completamente o cenário da casa, tá entendendo? Então, foi extremamente salutar esse movimento. E principalmente com a convivência dos avós, que às vezes tem mais tempo, por estarem às vezes aposentados, e os pais que estão lá no auge da carreira, sem tempo para nada. Isso. A criança, eu digo que eu tenho dois filhos, o Henrique e a Alice, o Henrique tem seis, a Alice tem três. E eu vejo a dificuldade que hoje é, não estou nem falando de questão de renda, você chega no final de semana, você quer contratar uma folguista? O cara não tem, não tem, assim, e quando tem é o dinheiro do mundo todinho, a má vontade, não sei o quê, adoro as minhas, não vão-se embora, pelo amor de Deus. Não, é mais fácil a sua mulher lhe botar para fora de casa do que botar uma folguista. A Flávia disse que ela tem cem funcionários, mas ela... Na empresa dela. Na empresa dela, mas lá em casa ela trata as babá melhor do que... Ora, mas você é louco, onde é que já se viu? Porque para hoje, na sua cidade, que hoje todo mundo trabalha e trabalha muito e passa muito tempo fora de casa. Agora, imagina você poder, Paulo, olha que legal, você poder morar num prédio... Sim, pois é, aí já a gente vai descambar agora aqui para... Descambar que eu digo é dar uma orientação aqui para entender a dinâmica de um prédio com essas características, as vantagens, sabe? A ideia é exatamente essa, é respeitando a cultura latina, de trazer a nona para dentro de casa, uma coisa interessante, só fazendo uma vírgula aqui. Toda vez que a gente vai, você sabe isso muito mais do que eu, mas toda vez que a gente vai conversar com um cliente que está interessado no lançamento, eu diria que nove entre dez atendimentos escutam a mesma frase. Eu adoro essa região porque fica bem pertinho da casa da minha mãe. Total. Quantas vezes você escutou isso? Ontem, ontem eu estava atendendo uma cliente e ela disse, pois é, eu quero ficar por aqui porque a mamãe está bem ali naquele prédio. Desse jeito, a gente na varanda, ela olhando a mamãe, está bem ali naquele prédio. Quantas vezes você escuta isso por mês? Ora, mas essa é... Em variar, rapaz, olha, na semana passada eu atendi um casal que disse, olha, eu preciso saber o tamanho dos quartos porque meu pai e minha mãe moram comigo e meu pai já tem 88, minha mãe 85 e meu pai já está realmente no finzinho de vida. Então, o quarto tem que ter um espaço para ter uma cama hospitalar, a cama hospitalar. É o tempo todo, é o tempo todo, isso aí é fato. E aí, de novo, pesquisa de mercado, antropologia, gerontologia, obviamente feeling, nem tudo são dados. O que foi que a gente fez? Rapaz, vamos juntar aqui uma demanda caracterizada. Eu acho que, eu acho talvez dos empregamentos que a gente lançou, a gente nunca percebeu uma demanda tão caracterizada, até porque os atendimentos que a gente tem feito, todo mundo tem entendido nisso, ou seja, ninguém questiona mais o fato de ter apartamento de dois, três e quatro quartos do mesmo empreendimento, na hora que você explica que aquilo ali foi pensado para ele. A ideia não é que você venha morar aqui, só você, sua mulher e seus dois filhos. É que você venha, você, sua mulher e seus dois filhos e possa ter a oportunidade do seu sogro, do seu sogro virem, do seu pai e da sua mãe, do seu cunhado, do seu irmão, do seu melhor amigo que traga a sogra, que traga a mãe, que o prédio vire uma comunidade. É o clã todinho, a tribo. Uma tribo, até lembrando aqui do livro do Iori. É, aquele judeu lá, aquele israelense e tal, que ele fala que as comunidades conviviam com até X pessoas, os clãs de antigamente e tal. Ou seja, esse nosso comportamento é secular, está no sangue, está no DNA. E aí nada se bate com o DNA. Então, o que foi que a gente fez? A gente simplesmente trouxe um produto que está adaptado ao nosso DNA. Eu acho que, analisando do ponto de vista de marketing, o grande segredo, e aí o que me faz realmente acreditar no sucesso, a gente já está aqui, nesse momento que está sendo exibido aqui esse programa, nós estamos em agosto e já está sendo lançado. E, para mim, o fator de sucesso realmente foi posicioná-lo de uma forma diferente. É o posicionamento e, como se fosse assim, o título que ele recebeu. Ele não é mais um produto para idoso. Não. Ele agora, você está inclusive chamando ele de multi o quê? Multigeração. Multigeração. É o multigeracional ou multigerações. Isso quer dizer, é para duas, três, quatro gerações, até se for o caso. Exatamente. E com muita racionalidade, que eu quero entrar nesse aspecto também aí, porque entra no aspecto econômico. Total. De racionalidade. Porque, vamos entrar aqui nesse aspecto. Nós vamos já conversar sobre o que é que esse prédio tem, está certo? Você vai explicar por que o nome dele é Atmos, enfim, tudo isso. Mas, tem um aspecto muito importante. Os apartamentos maiores, tá? Os apartamentos maiores. Eu vejo muitas vezes pessoas comprando apartamentos de 300, 400 metros quadrados sem precisar mais deles, mas compram para deixarem quartos fechados para quando os filhos vierem ou os netos vierem visitar, ter o quarto dos netos, aonde eles ficarem. Ou seja, quer dizer, eu estou pegando dinheiro, alocando e imobilizando esse dinheiro em algo que eu não vou usar o tempo todo. Que é supérfluo. Que é supérfluo. Ele cumpre uma função maravilhosa, absolutamente necessária, mas só quando está usando, só que usa muito pouco. Exatamente. Então, quer dizer, não é racional do ponto de vista financeiro, né? Enfim. Então, esse eu acho que... Vamos lá, vamos entender o Atmos. A ideia do Atmos é o seguinte. A gente tem lá... Por que Atmos? Atmos de atmosfera. Atmosfera. Porque... É um prédio que tem mais de 100 metros de altura. 100 metros. Ele tem 30 andares. 30 andares. 30 andares. Ele tem um rooftop. Só para vocês entenderem, gente, até pouco tempo, nosso limite aqui em Fortaleza era 22, 23 andares no laço. 22, 23. A maioria 22 e alguns chegando a 23. Porque essa região da Aldeota, essa é a altura máxima que pode, né? Você consegue algumas coisas maiores no Meirelles, mas nessa região aí... Nessa região aqui, você está indo no topo da região. Estou no topo da região. Tanto que a gente, inclusive, teve que colocar todas as vagas do estacionamento em subsolo exatamente para não perder a altura do prédio. A altura do prédio. Fazendo aqueles... Garazes elevadas. Garazes elevadas. E é um prédio alto, bem mais alto do que os vizinhos. No topo, na verdade, do que pode na região. Mas o que é mais legal, ele vai ter um rooftop que ele tem um piso de vidro projetado a um metro e meio, é dois metros. Em balanço? No topo e meio, em balanço. Ou seja, ele saca do prédio? Ele saca do prédio e você vai estar lá no último andar com um piso de vidro que você vai estar literalmente se sentindo na atmosfera. Na atmosfera. É por isso o nome. Por isso o nome do Atmos. Então, ele tem uma série de inovações, não só da parte da engenharia, mas principalmente inovações do ponto de vista de utilização, que é outra coisa interessante. Pois é, isso que eu quero saber. Porque o que eu digo muito é o seguinte, mercado imobiliário, você tem que estar literalmente adivinhando o futuro. A gente precisa estar tentando prever o que vai ser daqui a quatro anos. Por exemplo, esse terreno aí você negociou quando? 2020. 2020. 2020. Pandemia. Nós estamos em 2024. Você está lançando agora para entregar quando? 2028. É literalmente adivinhando o futuro, concorda? Total. Vocês entenderam, né, gente? A dificuldade, muitas vezes, de se conceber agora para algo que só vai ser usado daqui... Oito anos. É uma bola de cristal. Cinco, seis, sete, oito anos. Imagina fazer isso sem pesquisa. Não, aí é loucura. Você tem que detectar as tendências, não é um retrato. É o filme, é a projeção do filme. Só para te dar um detalhe. Esse prédio tem co-working, certo? Em 2020, quando a gente fez a pesquisa de mercado, obviamente, por conta do JotSmart, a gente já sabia que co-working era uma realidade. Mas onde é que a gente poderia imaginar que hoje, em 2024, o trabalho híbrido seria uma realidade tão presente nas vidas de todos? Antes da pandemia, nós não podíamos imaginar. Pois é. A gente já imagina, assim... Eu lembro de um empreendimento lançado... Mas a gente pensou co-working antes da pandemia. Pois é. Eu lembro antes, assim, da pandemia. Bem antes, bem antes. Eu acho que, não sei se foi em 2018, ou em 2019. Mas o empreendimento da Serrolim, lá no Guararapes, não é em Guararapes, é no Luciano Cavalcante, que fica ali pertinho da Galileia. E ele foi um empreendimento... Ele já estava pronto e lá tinha um co-working. Sabe qual era, assim, o glamour que aquilo ali tinha? Não, era só questionamento. Você perguntou, para que isso aqui? Para que isso aqui? A gente não tinha a menor noção da necessidade que isso representava. Olha, eu escutei de corretor a seguinte pergunta. Daniel, mas quem que vai trabalhar no co-working? Eu escutei isso em 2018, 2019. Quem que vai trabalhar no co-working? E realmente, Daniel, eu não sei você, tá? Até porque você toca uma empresa, é muita gente. Eu também tenho uma empresa, mas não tenho a quantidade de pessoas que você tem lá. Mas, cara, eu trabalho muito de casa. Eu também. De casa mesmo. E hoje em dia, sem sentimento de culpa. Porque a pandemia, ela ajudou a gente nesse sentido. Tirar aquela culpa... Tu tá em casa, era pra tu tá abrindo a porta do escritório, pra todo mundo entrar. Tem coisas que eu só consigo resolver do meu home office. Do meu home office. Porque se eu vou pro escritório, eu não consigo... Pra certas coisas, eu não consigo... Não, cara, às vezes você precisa parar pra pensar. Você precisa parar pra fazer uma viabilidade, por exemplo. Viabilidade de terreno, eu só faço em casa. Eu quero sentar ali durante duas horinhas, começar a fazer conta, simulação de cenários e tal. Se eu faço isso no escritório, entra um, sai outro. No final, eu já tô confundindo aqui. Tem coisas que eu acho que o home office funciona muito bem. Até pra quem trabalha fisicamente. Tem coisas que eu acho que é inviável. É. Você precisa... Eu gosto de me concentrar pra algumas coisas. Enfim, né? Então, assim, aí você vem... Nós estávamos falando dessa questão de ter que prever, né? Prever o futuro, o tempo. Você vem e reposiciona. E diz que ele não é mais um produto. O Atmos não é um produto para velhos, para idosos, idosos, né? E a ideia é exatamente essa. Já que a nossa cultura latina traz o idoso pra dentro de casa, eu quero que ele faça isso, mas com conforto. Primeiro que ele não traga pra dentro de casa. Mas pra o lado. Pra que ele traga dentro do prédio. Dentro do condomínio. Então, a ideia é o que é? Imagina a situação. Imagina não, a situação é real. Nós temos lá no Atmos, colunas 0, 1, 2 e 3, ou seja, são 4 por andar. 4 por andar, né? 4 por andar. Coluna 0 tem 120 metros. Então, vou deixar eu anotar aqui. 120 metros. 120 metros com 4 suítes. 4 suítes. 4 suítes. Já falo um pouquinho sobre ela. Tá. 87 metros, 86.9 com 3 quartos. 3 quartos. 64 metros com 2 suítes. 2 suítes. E 112 metros com 3 suítes e 1 coringa. Eu digo coringa porque ele pode ser uma quarta suíte, ou um quarto do bebê. Ele pode ser um escritório, ou ele pode ser uma dependência de empregada. Dependência de empregada que, por sinal, hoje... Está em desuso. Mas imagina se eu tivesse desenvolvendo um projeto hoje com a cabeça de 2012. Lógico. Hoje a gente percebe, inclusive em pesquisa de mercado, que a galera exige o coworking, mas não exige mais dependência de empregada. Não faz mais sentido. Não existe. Então, o que foi que a gente fez? A gente fez um projeto que ele fosse extremamente flexível, não só nas opções, nas quantidades de opções de planta, mas principalmente nas flexibilizações dela. Então, por exemplo, esse apartamento de 120 metros, ele tem 4 opções de planta. Eu posso fazer ele com 4 suítes. Sim. Posso fazer ele com 3 suítes e uma dependência empregada. Posso fazer ele com 3 suítes e um escritório, um office. Posso fazer ele com 3 suítes e uma sala ampliada. Ou seja, inúmeras. Então, sabe o que eu vejo olhando aqui pelo ponto de vista de mercado? Eu imagino assim, uma pessoa que ia comprar um apartamento de 200 metros quadrados, ela diz, peraí, será que eu compro um de 200 ou eu compro um de 120 e outro de 86? A ideia é exatamente essa. A ideia é essa. A ideia é essa. Porque, às vezes, esses 200 e poucos metros que ele estava querendo comprar, era, às vezes, para colocar um pai idoso. Ou para morar com alguém, ou para trazer, ou para ter um quarto de visita, tem não sei o que e pá, pá, pá. Ou seja, a ideia do Atmos é exatamente a gente ter essas possibilidades de plantas para que, de novo, a nona possa vir morar, mas que cada um tenha seu espaço. E eu posso, inclusive, eventualmente, meus filhos já estão grandes, 20 e poucos anos, não sei o que, mas não estão casados. E viajaram para, tipo, estudar fora. Ter câmbio. Ter câmbio. Ou então foram mesmo fazer faculdade em São Paulo, ou foram fazer faculdade fora, ou qualquer coisa assim. Ou ali no Campina Grande. E aí vai, até mesmo no interior do estado. Enquanto eles voltam, eu posso pegar esse apartamento e alugar. Pode. Eu alugo, modelo convencional mesmo, ou seja, de alocação. É mais inteligente do que ficar com o patrimônio. Do que ficar com ele ali. Inclusive, ele vai me ajudar no pagamento desse apartamento e tudo. Eu compro para fazer essa reserva familiar. Não é nem reserva patrimonial, agora é reserva familiar. Aquela de, não, eu vou deixar ele aqui, porque meu filho volta, né? Então, já quero ele aqui próximo. Porque se ele se casar, quando ele casar, casa e vem para cá. Enfim, é muito legal. E muita gente compra imóvel assim, sabe? Eu percebo que muita gente compra. Ah, vou comprar o apartamento. Meus filhos estão se formando. O cara às vezes tem mais condição. Mas aí vai ter que comprar no outro prédio. Quero comprar dois apartamentos. E sabe o que é mais legal? Quando a gente fala que é um empreendimento para todas as fases da sua vida, eu quero dizer que não é só que ele seja para a sua fase de vida hoje. Porque imagina uma situação de um casal recém-casado. Certo. Ele não precisa de quatro suítes, concorda comigo? Sim, sim. 64 metros com duas suítes para ele daria perfeito. Só que daqui a três anos, decidem ter o primeiro filho. Aí talvez, o primeiro filho até dá. O segundo começa a ficar apertado. Não, o segundo... Bom, eu tenho 64. Mas eu já fiz aqui amizade no prédio. Meu trabalho é ali. O trabalho da minha mulher é ali. Eu já estou acostumado a ir no Del Passeio. Já estou aqui acostumado a ir nesse restaurante. Já... Porque isso é uma coisa, inclusive, natural. Do próprio mercado imobiliário, das pessoas ficarem raízes. Você pega o bairro de Fátima, por exemplo. Difícil você conseguir tirar uma pessoa do bairro de Fátima. Islândia, bairro de Fátima. São bairristas. São bairristas. As pessoas falam que são bairristas. Então, existe isso também na aldeota. Então, as pessoas, elas fincaram raiz. Aí, esse casal... Puxa vida. Precisa de um apartamento maior. Ela não precisa ir lá em outro empreendimento, mudar um apartamento. Ela simplesmente... Faz esse deslocamento. Fazer o meu de 64 e vou comprar o meu de 87. Ou vou comprar o de 112. Ou vou comprar o de 120. Da outra forma, em algum momento, alguém que está morando aqui no de 120 ou no de 112, os filhos saíram de casa. Uma das coisas que a pesquisa apontou foi exatamente isso. Gostaria de morar no mesmo prédio, na mesma região, porém, em um apartamento maior ou menor. Sim. É o que você acabou de dizer. O filho foi fazer intercâmbios. Os filhos saíram de casa. Quantas pessoas... Quantos apartamentos hoje, Paulo, você vende aí, que você entra, tem dois, três quartos. Dois quartos fechados dentro do apartamento, porque os filhos saíram de casa, o apartamento ficou grande, condomínio caro, bancando ali para o dia que o filho ou a filha precisar viajar e tal, mantém uma estrutura daquela que você não tem mais a necessidade. Então, esse cara também pode fazer o downgrade de tamanho. Ou seja, o cara que está o de 120 pode depois ir para o de 87 e pode terminar no de 64. Nós estamos falando muito de filhos, mas isso é um tipo de situação que pode ser irmãos também, né? Também. Entre irmãos. Irmãos que se gostam muito. Enfim, o que você está fazendo aí é a promoção dessa aproximação, dessa união familiar. Exatamente. Eu acho que esse é um... É a grande família. É a grande família. Só não tem o Lineu e o Agostinho. Mas, assim, é realmente uma coisa bem interessante. Deixa eu te perguntar outra coisa. Já já a gente vai ver, assim, algumas coisas que você colocou nesse empreendimento, dotou o empreendimento de alguns equipamentos ou, enfim, facilidades, exatamente pensando nesse arranjo, nesse arranjo familiar. Mas, antes disso, existe, por exemplo, foi concebido, porque a gente não está aqui com as imagens de tudo, é para poder... Vocês devem estar dizendo assim, por que você não passa as imagens? É para poder vocês entrarem em contato com a Jota Simões. Mas, não, posso fazer... Posso misturar, não. Posso, não. Mas, assim, inclusive, tem algum endereço digital, assim, Atmos... Jsimões.com.br. Ah, jsimões.com.br. Pronto. Jsimões, tudo junto, .com.br. Para você encontrar lá o Atmos. Então, deixa eu te perguntar. Foi concebido de tal forma, no pavimento tipo, que eu posso, eventualmente, comprar o de 120 ao... O de 120 está ao lado do de 112? Não. Não, é o 120, o de 87 e o 64 e o 112. O que separam as salas? O que separam são... Não, são os apartamentos mesmo. Não, não, eu digo assim, o de 120 com o de 87, tá? Que estão juntinho ali. É sala com sala? É a sala de uma com a sala do outro? Não, é sala com a última suíte. Ah, com a última suíte. Porque uma coisa interessante também do Atmos é que a arquitetura das plantas, ela foi pensada com a cabeça de eficiência de espaço. Tá. Então, são apartamentos de 120, se de 87, mas que eles parecem ser maiores do que eles são. Porque a gente usou o mesmo conceito do J Smart de eficiência de espaço. Então, são apartamentos com o mínimo de corredor possível. De corredor, né? Tanto que as lajes técnicas de ar-condicionado não ficam nas varandas frontais. Ficam atrás? Ficam atrás. Mais um ganho, né? Mais um ganho. Os banheiros, por exemplo, todos eles são nas extremidades. Então, a ideia é que você tenha flexibilidade dentro do apartamento para adaptar ao seu, literalmente, ao seu momento de vida. Fazer ajustes. Mas a ideia do prédio é que você tenha um apartamento num tamanho bom, considerável. Certo. Nem muito pequeno, nem muito grande. Uhum. Adaptado à sua fase de vida. Tá. Mas que ele tenha o máximo de eficiência de espaço. Eu entendo. Deixa eu te perguntar. Nenhum desses casos aqui, nenhuma dessas plantas aqui, junta sala com sala, não? Ou será que aquelas duas últimas lá do... Não. Não, porque as plantas do meio, elas têm a suíte de sala atrás. Você está, provavelmente, mandando para juntar apartamento. É, eu estou imaginando aqui da pessoa juntar o apartamento, tira a parede entre as salas, começa a viver com ele maior desse jeito e chega um determinado momento que diz, E aí, vamos passar de novo aqui essa parede, porque nós precisamos de dois agora. Pode ser uma ideia, Paulo. Só que o que a gente tem visto na prática é que isso na prática acontece muito pouco. Não, são duas cozinhas, são dois... Não tenho dúvida. Isso acontece muito pouco. Talvez faça mais sentido você ter um outro apartamento... Ali mesmo. Separado, independente. Até porque, aí vamos falar agora de mercado imobiliário. Para você vender um apartamento desse conjugado... Não, não, não. É por isso que eu estou falando. Era só tirar a parede ali... Ficar do ponto de vista de liquidez é complexo. Só para ficar com aquele salão gigantesco, que às vezes existe essa demanda. É mais fácil vender dois apartamentos... Sim, não. Do que vender um apartamento que não seja... Não, não tenho dúvida. Padrão. Não tenho dúvida. Vamos falar de área de lazer desse empreendimento. Vocês pensaram em algumas coisas para atender as demandas dessas multigerações aí? Com certeza. Porque... Uma delas... Por exemplo, a própria legislação exige vaga para deficientes. Sim, ok. Hoje é exigência. Então, algumas unidades vão ter essas unidades específicas. Alguns apartamentos, inclusive o de 64, que é o que foi pensado para o idoso, ele tem uma possibilidade de você fazer um banheiro adaptado. Sim. PNE ali com o PNE e tudo, né? Como ele não tem corredor, eu eliminei o problema do corredor ser mais largo. Sim. Então, isso é outra coisa inteligente do projeto. Como a gente não tem corredor, eu não preciso fazer o corredor mais largo. Na sala você sai para os quartos. Exatamente. Então, você consegue fazer um banheiro maior. E todas as áreas de lazer, elas são acessíveis. Então, para a piscina, por exemplo. Aí, de novo, aí que eu acho interessante. Porque, às vezes, o que é perfeito para uma geração não é perfeito para a outra. E vice-versa. Vou dar o exemplo da piscina, por exemplo. A piscina, ela... Tipo assim, o idoso gostaria... O idoso ou a pessoa mais velha gostaria de uma piscina a nível. Sim. Só que uma piscina a nível, para uma família que tem criança, ela é um problema. Porque você não consegue barrar... O que você está chamando de a nível? A nível... A nível... A nível... A nível do piso mesmo? A nível do piso. Eu venho, eu ando e caio na piscina. Exatamente. A nossa, a gente colocou ela... Elevada? Elevada. Exatamente para evitar, por exemplo, que uma criança tenha acesso à piscina desacompanhada. Tá. Entendeu? Ao mesmo tempo, essa piscina, apesar de ser elevada, ela tem a rampa de acessibilidade que uma pessoa com um pouco mais de dificuldade de locomoção pode acessar a área ou sair. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui... Então, ela é com acesso controlado. Acesso controlado. Ela tem acesso controlado. Essa é uma das... E aí, fora isso, o próprio co-working que a gente já considerou, que eu acho que esse atende literalmente a... Aí, de novo, é outra coisa que atende a todas as gerações, que o co-working pode estar sendo usado ali para quem realmente está trabalhando ou para, talvez, aquele adolescente que está precisando fazer um trabalho escolar e não quer ficar... Por quê? Ele tem alguma característica especial, esse co-working? Ele tem duas salas de reunião específicas. Ah, sala de reunião dentro do co-working. Ou seja, não é aquela coisa, aquele remendo que se faz, né? Que você pega uma área e bota umas mesas e umas cadeiras e chama de co-working. Não, não. Ele tem duas salas de reunião dentro do co-working. Nessas salas eu posso ter atividades... Você pode fechar lá, não atrapalha ninguém, acusticamente resolve... Trabalho escolar dos meninos. Então, aula... Reforço escolar, sem precisar ir para o apartamento. Exatamente. E você sabe o que é legal? Cara, eu sou fã, eu sou suspeito para falar desse projeto, sabe? Porque eu acredito demais nesse modelo familiar. Está entendendo? Eu vou te dar um exemplo. Eu tiro pelo meu sogro, né? Doutor Jurandir Picanço. Que, como é brilhante, 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 né? Não só do ponto de vista das suas competências técnicas, mas morais e tudo. Mas um excepcional professor. E ele ensinou não só os filhos, como os netos. Ele ensinava matemática. Olha, por várias vezes eu vi os netos indo para tirar dúvidas e estudar com ele. Porque até hoje ele domina a matemática, a física e tudo. Até hoje... Então, assim, ele abre esses espaços, sabe? Eu, agora que sou avô, fui promovido. Mas, né, avô, cara, eu adoraria ter a chance de poder, não é ir na casa do meu neto, ou o meu neto vir na minha casa. É, não. É simplesmente descer. Descer e fazer isso com ele. Ou ele sobe e a gente vai junto. A experiência que eu tive na minha vida. Cara, eu sou absolutamente fã desse modelo. Que é um modelo, Paulo, que ele não é um marketing vazio. Não! Você foi tocando um ponto legal. Não, não é um marketing vazio de você colocar um item... Você não está forçando a barra. Não é um marketing que você faz assim... Porque esse aqui tem uma piscina assim, tem um negócio assado... Não, não é fake, não. Não é que não seja fake. Não é maquiagem. É um projeto que, quando eu digo marketing, não me confunda com publicidade. A forma como o projeto foi desenvolvido e pensado, ele atinge uma população e uma necessidade básica. Básica, iminente. Que todo mundo procura, todo mundo quer, mas nunca ninguém tinha... Ó, está aqui o produto. É isso aqui que você queria. É fazer o produto antes da demanda existir. Vamos lá. Existem aquelas pessoas, eu também não vou chamar de caso patológico nem coisa nenhuma, porque eu não quero agredir ninguém, nem ofender ninguém. Mas assim, óbvio que a gente sabe que existem pessoas... Deus me livre de morar com a minha mãe. Deus me livre... Ok. Existem todos os outros aí para atender essa demanda. Mas o problema é que a gente não tinha algo realmente direcionado para esse público que... É aquela história, Paulo. Você não vai conseguir com empreendimento a gregos e troianos. Não, nem é para isso. Nem é para isso. Não, nem é para isso. Mas a ideia do artes foi desenvolvido para isso. Óbvio, respeito, entendo quem não mora... Eu até brinquei lá. Você moraria com a sua sogra? É. Eu moraria. Eu moraria. Eu moraria. Eu moraria fácil, fácil, fácil. É... Tem um beijo para a minha sogra. Tia Márcia. Doro ela. Meu sogro também. E aí, da mesma forma, se você perguntar para a Flávia e minha sogra, você moraria com o seu sogro? Tanto que vamos, né? Tanto que vamos. Exatamente. Tanto que vamos. E o que eu percebo é exatamente isso. É que esses comportamentos... De novo, repeti uma coisa que eu já falei antes. Mercado imobiliário tem mais a ver com você entender comportamentos do que você entender, às vezes, de engenharia. Porque se você tiver com a barriga no balcão, você consegue ter insights, às vezes, que o cliente fala. É o que a gente falou aqui naquela hora. Ah, adorei aqui o J Smart Dom. Você vai atrás de saber... Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. J Smart. A gente tem apartamentos parecidos em várias regiões da cidade. Aí, eu escutei esse dia desse. A mulher, o cliente queria o J Smart mais carinho no Sucupira. Eu digo, ah, mas é porque aqui não tem mais o de 64. Eu vou ter aqui nesse... Não, Adriano. Eu preciso aqui. Porque fica do lado do prédio da minha mãe. Sim. Cara, Daniel, agora mesmo, essa semana, meus pais moram no interior. E tem um apartamento aqui que é só um ponto de apoio. Eu moro num apartamento grande e esse ponto de apoio deles é 60 metros quadrados. Cara, eu tô hoje, nesse dia que a gente tá gravando aqui, é sexta-feira. Eles já chegaram aqui na quarta-noite. Eu tô desde quarta-noite sem conseguir ir lá. Com uma sucessão de reuniões e de eventos na hora do almoço, à noite e tudo. Coisa que, se porventura a gente estivesse no mesmo prédio, chegando em casa eu passava antes um deles. Simples. Meu Deus do céu. Olha, isso abre uma perspectiva de usos, cara, de uso. E outra, de higiene, sabe? Higiene mental, sabe? De felicidade mesmo, sabe? De ressignificação da vida. Eu vou citar aqui casos de uso. Eu acho... É uma ludicidade que existe por trás disso aí absolutamente real. Porque a gente, às vezes, acha que o lúdico é irreal. É um lúdico real. É um lúdico real. Um lúdico real. Sabe? Vou te dar aqui alguns exemplos. Só pra gente falar aqui de casos de uso. Eu, por exemplo, dificilmente saio pra jantar final de semana. Sim. Pela dificuldade de babar, muitas vezes, viagem e tal, não sei o que. Eu, geralmente, saio pra jantar dia de semana com a minha esposa. Exatamente porque prefiro não ter pra onde deixar. Mas imagina. Só pra jantar. Aí, liga aqui. Mamãe, papai, minha sogra, meu sogro. O Henrique e a Alistão aqui em casa, eu vou sair pra jantar duas horinhas. Vocês querem assistir um filme com eles? Cara. Pois é. Qual o neto que não tem esse prazer? E qual o avô que não tem esse prazer? Quer ver outro? Mais doido ainda. De manhã cedo. Tô indo deixar meu filho e minha filha no colégio. Não posso. Não posso. Ou não posso ir pegar. Posso ir. Pronto. Caramba. É, é muita coisa. É muita coisa que pode ir. Tô descendo pra lá. Aí tá o meu sogro, o meu pai, a minha mãe descendo pra ir pra academia. Rapaz, acordei, o menino tá com o salário do avô. Sobe o lavador, vai tomar café da manhã, vai almoçar, vai jantar. Cara. Eu vou arriscar aqui uma coisa. Eu acho que você vai dar um pontapé, vocês vão dar um pontapé para a sociedade olhar pra essa situação, certo? E eu reitero aqui, algumas pessoas podem estar assim, diabo que esse povo aí tá conversando que aqui em casa, alguém pode estar ouvindo, aqui em casa é desse jeito bem há 50 anos. Eu sei, existem realmente arranjos, mas quando a gente fala pra uma parcela da população, tá certo que tá preocupada demais em ganhar dinheiro, em crescer na vida e tudo, e aí vai quebrando esses laços, vai rompendo esses laços, que a gente vê muito mais forte, né? Quando a gente vai para camadas da sociedade que estão com menos privilégio econômico e tudo, porque a gente vê que eles fazem isso por uma necessidade. Por uma necessidade, muitas vezes, né? Imperativa de condições econômicas mesmo, mas que traz, assim, grandes benefícios. Olha, eu me lembro na Barra do Ceará. Barra do Ceará, eu tô falando da década de 70. Pessoal da Barra aí que tá me ouvindo, um grande abraço aí. Senador Roberto Kennedy. Cara, morava, morava. O meu avô era separado da minha avó, que é outro problema também sério, que muitas vezes, por esses problemas hoje em dia, né, de casamentos mal feitos, enfim, ou então mal conduzidos, aí você tem a mãe que fica muitas vezes sozinha, o pai, ele encontra outro caminho, mas a mãe fica sozinha e tudo, e aí ela acaba tendo que vir pra dentro de casa, porque tá deprimida, não sei o quê, quer dizer, uma série de coisas que se resolve. Mas, assim, lá na Barra do Ceará era desse jeito. O meu avô, ele tinha uma casinha de um lado, a minha avó do outro, a minha tia aqui e mais dois tios, cara, era desse jeito. Eram duas casas de dois tios, a casa da minha avó, a casa do meu avô e outra tia do outro lado. Cara, eu ia passar as férias lá, eu ia passar as férias lá, e era um negócio, assim, espetacular, absolutamente espetacular. Todo dia tinha uma novidade, uma marmota nova que a gente inventava, sabe, ia andando por cima das dunas pra Praia das Goiabeiras, onde o governador do estado tinha uma casa na Praia das Goiabeiras, o pessoal mais antigo aí vai já fazer, vai já rememorar isso tudo aí, que a gente ia até lá, não tinha ponte ainda, tinha que passar de... Enfim, é vida, é vida. Então, eu acho, Daniel, que vocês vão, com esse produto, com esse novo empreendimento, vocês vão destravar a reflexão sobre modo de viver, sabe, sobre essas escolhas, sobre essas escolhas. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas, por exemplo, agora eu já começo a pensar, disse, meu Deus, eu já tenho que olhar aqui agora se de repente já dá pra fazer esse movimento com os meus pais, tá entendendo? Ou eu fazer o movimento, ou eles fazerem o movimento, mas, por exemplo, hoje, eu tô tomando um pouquinho mais de tempo aqui, mas é de empolgação mesmo. É de empolgação, eu não falo desse jeito aqui não, nesse programa, mas é de entusiasmo mesmo e despertar nas pessoas também essa consciência da necessidade desses novos arranjos. Cara, eu acho que a gente tem que trabalhar agora, a gente tem que trabalhar pela família. Aqui, pela família, a gente tem que resgatar isso. A gente tem que resgatar esses valores. Esse valor família é tudo. Porque, olha, a gente brinca de menino de vó, né, menino de vó, mas, normalmente, são pessoas muito mais equilibradas do que aquelas que foram criadas na ausência dos mais velhos. Total. Pode ter mais capricho, não sei o quê, mas são mais equilibradas, porque o exemplo ensina muito mais que a fala, né? Então, meus pais têm esse apartamento pequeno aqui, no Meirelles, aqui, enfim, mas, na frente deles, a minha irmã mora. Aí, a empregada da casa dela já faz a comida deles. A gente vê, vez por outra, a neuda passando com as panelas. De um prédio para o outro. De um prédio para o outro. Agora seria só no elevador. Agora seria só no elevador. Rapaz, eu vou falar com o papai. Reserve dois, viu? Reserve dois. E você sabe que outra coisa interessante, Paulo, é que esse modelo, como eu disse aqui, é resgatar a família. Eu acho que, assim, obviamente que é um projeto pensado de forma empreendedora, mas é você tentar reforçar a família e trazer valores que hoje as pessoas... A sociedade perdeu, cara. Perdeu. A sociedade perdeu. Perdeu e o mercado imobiliário precisa ajudar a esse resgate. Ajudar a chegarmos a esse resgate. Não tenho dúvida. Porque eu percebo muito que você poder ter um exemplo dentro de casa. Eu sempre fui discutir aos mais velhos. Sempre. E você ter um exemplo dentro de casa de alguém que viveu duas gerações a mais do que você. Meu pai tinha uma frase que ele falava muito. Meu filho, o que eu queria na vida era tirar todo o meu conhecimento do meu cérebro e botar na sua cabeça. E juntando com o seu? É. Poxa, isso dá... Eu acho que isso é uma coisa que o mercado precisa evoluir, ele precisa fazer. Mas só fazer um comentário interessante. Que... Eu sempre te cito isso. O J Smart nos ensinou muito. Sim. A linha, né? A linha J Smart. Tem uma linha de produtos J Smart. A J Smart, para quem não sabe, são empreendimentos compactos, inteligentes, localizados nos melhores pontos da aldeota. Já aprendemos aí que variam entre 37 e 65 metros, 1 e 2 quartos. Mas o J Smart me ensinou uma coisa, cara. Que durante muito tempo, eu acho que o mercado ainda pensa da outra forma. Que metragem tem a ver com renda. Sim. Não. Durante muito tempo a gente achava que o cara que ganha, sei lá, um médico, ganha 100 mil reais por mês, tem que morar num apartamento de 300 metros. O que eu aprendi com o J Smart, principalmente conhecendo os clientes na prática, é que apartamento é momento de vida. E às vezes é decisão de vida. Sim. Porque tem gente que simplesmente não quer. Rapaz, está aqui um apartamento de 200 metros quadrados. Não quero. Eu não quero ter trabalho. Eu não quero ter funcionário. Para mim faz mais sentido almoçar fora, pedir um iFood, não sei o que, do que... Porque a própria tecnologia mudou muito isso. Eu atendi uma pessoa desse jeito. Atendi recentemente uma senhora que disse que o filho dela está comprando um apartamento. Ela é a mãe. Ela vai morar também. Na verdade, o rapaz já mora hoje com ela. E ele está comprando um novo apartamento, mas estava na dúvida de comprar uma casa. Casa? Casa. Uma casa. E ela disse assim baixinho para mim. Não quero não, porque eu não quero ficar com trabalho pequenininho, ficar com trabalho de cuidar da casa sou eu. Eu quero é o apartamento mesmo. Está entendendo? Daniel, infelizmente o tempo realmente voa, mas olha, vocês estão de parabéns. Você está tocando num ponto aí, só para a gente concluir, que é o downsize sem ser downgrade. Exatamente. Downsize não é downgrade. Exatamente. Não é isso? Então, até porque o Atmos é de alto padrão. Ele pode não ser de alto luxo. Ok, nem precisa. Mas ele é de alto padrão. Ele não é de altas metragens, na verdade. Nem é de altas metragens, nem de alto luxo. Ele é de alto padrão. Ele é apartamento pequeno. Compacto. Vamos botar aqui. Ele é um compacto. Ele vai do compacto ao tradicional. Do compacto ao tradicional. Parabéns. Esse Atmos aqui também é de nova atmosfera. De uma nova atmosfera para as famílias. Está certo? E quem sabe o primeiro de vários, não é, Paulo? Eu acho que sim. Eu acho que quem sabe o primeiro de vários. E eu acho que você vai aumentar essa metragem. Eu acho que você vai já já chegar em 150, e 100, e 80. Já tenho um. Ah, já? Então, vai ser outro programa, então. Vai ser outro programa. Daniel, muitíssimo obrigado, viu? Está ótimo. Esse é o Casa Concreta. Esse foi mais um episódio muito interessante. Aqui foi... Nós fomos além do mercado imobiliário e entramos realmente em vida, né? Em vida. Aqui nós conversamos sobre vida. E é isso. É sobre a sua vida. Esse aqui é o seu lugar para você realizar o seu sonho, para você concretizar o seu sonho de morar bem, de investir bem. Esse é o Casa Concreta. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Casa Concreta. Patrocínio. Mota Machado. Igual a você. Diferente. Tchau. Tchau.